Eu avistei uma morena e um aloilado olho azul Eu chamei logo as duas pra curtir na zona sul Eu pedi um energético pra ficar suçu No baile do deles ela vai no chubumbum No baile do deles ela vai no chubumbum Vai, vai, vai No baile do deles ela vai no chubumbum Eu avistei uma morena e um aloilado olho azul Eu chamei logo as duas pra curtir na zona sul Eu pedi um energético pra ficar suçu No baile do deles ela vai no chubumbum 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 Este é o Rayone Exclusividades O top do PiauB Definitivamente ao melhor pra você E aí E aí